Uma língua está sempre intimamente ligada à cultura das pessoas que a utilizam. Isso não se aplica apenas a diferentes idiomas, mas também a diferentes culturas que usam o mesmo idioma. Ele estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. A passagem acima de Isaías faz uma analogia entre o céu e uma tenda. A palavra que temos aqui para tenda é Orhel. Esta palavra significa literalmente uma tenda nômade e é um símbolo da vida nômade no deserto. Para entender adequadamente esta analogia do versículo acima, deve-se entender a qualidade única das tendas dos antigos hebreus. Essas tendas eram geralmente feitas de pelos trançados de cabra. Quando se está dentro de uma tenda, costuma ser muito escuro. Mas pequenos orifícios de luz podem ser vistos passando pelas fibras, parecendo como as estrelas do céu noturno. Quando chove, as fibras incham e vedam a barraca, e os furos de luz desaparecem, assim como surgem as nuvens que acabam bloqueando a visão das estrelas. Da mesma forma que a tenda de um nômade cobria e protegia a família, quando um antigo hebreu olhava para o céu noturno, ele via a tenda do eterno trazendo proteção e abrigo sobre eles. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.